Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, vamos começar o assunto lógico, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, beleza? É nós estamos juntos e começando mais uma tag. Hoje vou fazer mais uma tag agora das músicas que me fizeram rir, que me motiva, aquela que eu amo, aquela que me recorda o melhor momento que eu passei e me lembra essas coisas. A primeira é uma música que me fazia. A música que me fazia é do Dalemmehid, Tunak Tunak Tun. É aquela famosa tônica, 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 coguaraná. Mais ou menos por aí. Essa música indiana aí, indiana. É muçulmano, sei lá. Essas músicas aí de doida. É uma música que me faz rir muito. Porque se vocês verem o clipe, vocês morrem de rir o clipe inteiro. Cara, é muito bizarro. As músicas que eu vou falando, eu vou deixando aqui na descrição, tá vendo? Para depois vocês procurarem, para vocês entenderem. A música que me motiva. Broke English, Mariana Fatfoot. Sim, essa música me motiva. Por quê? Ela, assim, se você for bom em inglês, você conseguir traduzir a letra da música, você vai entender por que que ela me motiva. Ela fala assim, ah, cadê a sua segurança, não sei o que, tal. Quem irá me proteger agora. Essas coisas assim, sabe? Umas coisas assim que você para para refletir, entendeu? Eu acho muito bom essa música, assim. A original não, porque a original é de 79. Antiga pra caramba. Eu gosto da, que tem do, esse bom, Broke English. Ela tem no... É um anime que também eu recomendo vocês verem. Que é de um vampiro alucardio. Que luta contra o Vaticano e os nazistas. Cara, é muito top esse anime. Vocês tem que ver. Signar demais. Terceira. A música que me lembra alguém que eu amo. Diga ali. David Bisbal Essa música aí, para quem gosta de novela mexicana, tem ela no... Cuidado com o Anjo. Que é com a Maitê Peroni. E tem essa música aí, Diga ali, David Bisbal, que é uma música que eu gostei muito. E... Se vocês quiserem ouvir, vou deixar na descrição também. É uma música, uma letra muito bonita dela. A quinta pergunta. A música que me lembra a infância. Vigation. Vitamina C. Sim. O nome da banda, o nome da banda chama Vitamina C. Mas essa música aí do Vigation, ela aparece no primeiro filme do Pokémon, cara. Primeiro filme do Pokémon, só para vocês terem uma ideia, é de 99. 99, 98, por aí. Primeiro filme do Pokémon. Vocês terem uma ideia. Foi uma música assim que me marcou, assim, que eu escuto até hoje. E lembra muito, essa é uma... É... Foi... Muito bom, minha infância. Melhor que as de hoje. Porque as de hoje, as de hoje não... Nossa, sim. A música na qual eu gosto da letra, Disturbed, Innocent. A letra dessa música é muito top, cara. Muito top. Por que que ela é top? Porque você entendendo a letra da música, você não só ouvindo a música, o ritmo e tal. O ritmo é de menos. Mas você entendendo o que a letra da música transmite, é outra coisa, cara. Vocês... Vocês têm que assim... Vocês não têm que simplesmente ouvir a música. Vocês têm que entender o significado. Por que que eles fizeram aquela música, entendeu? Ah, por que eles fizeram essa música aí? Por causa disso, disso, disso. Porque a música foi feita pra criticar algo que tá acontecendo no momento. Ou algum... Alguma coisa que acontece na vida da pessoa e a pessoa transmite essa ideia aí na música. Entendeu? É um meio também de... Fazer música também. Sétima pergunta. A música na qual eu gosto de acordar. Green Dance, Green River. A música é bem... Embora seja antiga. Sim, eu gosto de músicas antigas. Caso... Vocês não saibam. Eu gosto de música antiga. Ah, mas por que você gosta de música antiga? Você tem que... É... Você tem que tá na moda. Digamos assim, ouvir sertanejo. Cara... Assim, gosto musical. Todo mundo tem. E eu acabei ouvindo essas músicas antigas do meu pai. E eu acabei gostando. Não foi o meu pai que forçou. Ah, você vai ouvir essas músicas que eu gosto e pronto. Não. Eu fui escutando. Aí eu fui vendo qual que eu gostei. Qual que eu não gostei. E eu fui vendo. Eu falei, ah, eu gostei dessa daí. Vou abaixar e ouvir. Entendeu? Tem um monte de música aí que... O pessoal da minha idade escuta. É antiga. Mas escuta. Porque... Por ver, as músicas antigas são... Melhores do que as atuais. Não que as atuais não são boas. Tem atuais... Tem umas atuais boas. Mas as antigas nem compara. Pelo amor de Deus. As antigas são muito mais topas. Lógico que tem música antiga ruim também. Não vou falar que todas as antigas são ótimas. Também já teve música antiga ruim e péssima. Entendeu? Mas a maioria das antigas são sensacionais. Oitava pergunta. A música que me lembra a minha adolescência. Blitz Blitz. Behind Blue Eyes. Ficou muito famosa essa música na rádio. Tocou muito na rádio. Uns... Dez anos atrás, mais ou menos. Dez, acho que até mais. É uma música muito bonita. Meio depressiva, mas... Eu acho ela bonita, mas é... A música é muito triste. A música que me fez chorar. Essa daí... É... Essa daí tem história. Reflection of my life. Shijiharu Mugai. Até difícil falar o nome do cara. Shijiharu Mugai. Por que Reflection of my life? É... Uma música que me faz chorar. Ai... Preciso até ter mais de falar isso daqui. Por que, gente? É... Uma coisa que eu não falei aqui no canal ainda. Que a... Minha mãe já faleceu já... Esse ano vai fazer 14 anos que a minha mãe faleceu. E... Essa música me marcou muito. Por quê? Porque lembra da... De quando eu tava no colo dela. Tava abraçado com ela, né? Tinha meus três anos. Eu tava agarrado com ela e tava cantando essa música. Então, por isso que é uma música que me faz chorar. Porque é um momento muito... É... Especial. Entendeu? E... Ficou marcada essa música pra mim. A música que eu adoro cantar. É... Michael Jackson e Billy Dias. Mano... Eu... Amo... Essa música, velho. E... Sim... É difícil cantar. Parece que é fácil. Mas é muito... Difícil de se cantar. Muito difícil. Se ouvindo é uma coisa. Agora, você cantar essa música aí... É difícil. Você pensar... É, faz sim. Tá? Ou essa música no karaokê... Eu duvido você não errar uma palavra. Eu duvido. Você não... É difícil cantar essa música. Muito difícil. Décima primeira pergunta. A música que marcou um momento da minha vida. Nina Sky, Move Your Body Girl. Sim. Foi uma música que marcou um momento da minha vida. Por quê? Quando eu baixei essa música aí... É... Foi um dia depois de eu ter... Quando eu nasci perdido no meu bebê. Quando eu beijei pela primeira vez na boca. E aí foi essa música aí que me lembra esse momento, entendeu? Cara, é... Se eu quisesse colocar muito mais música aqui de... De momentos assim que eu passei, mas... É muito bom... Você pelo menos tem as músicas assim que releva partes da sua vida. Acho muito legal isso daí. É muito bom, cara. Pelo menos assim, é... Essa tag aqui, eu faço... Pessoalmente pro... Lógico, pros meus inscritos. Faz me conhecer melhor. E por curiosidade, se você não sabe... Eu gosto mais de música internacional do que nacional. Música nacional eu gosto mais assim... MPB... E... Mamonas. Entendeu? São os dois que... Eu mais gosto. Mamonas eu gosto desde os últimos três anos. Mamonas pra mim é... Não tem outro igual. É Mamonas... Hoje... Amanhã e sempre. Mamonas internamente. Não tem jeito. É uma banda que sempre vai estar... Comigo sempre. E é isso daí, galera. Isso daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não é inscrito. E... Se caso vocês quiserem ouvir essas músicas que eu acabei de falar... Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês ouvirem o canal 1. E comentário o que acharam dessa tag. Que já faz um tempinho que eu já não trago. Beleza? Até mais. Falou e tchau, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.